Jogado, gol! Este caminho não é futebol, é pancadaria, amigo. Que grande defesa. Foda-se. Bem? 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 Que defesa, mano. O quê? Nem lhe acerta na cara e vê amarelo. O Wendel sofre 5 ou 6 faltas, nem cartão A. A puxar a camisola, amarelo. O Antunes entra de semi-carrinho, semi-paralítico no Francisco Conceição. Nada. Ei! Canta! Oh puta! É tão roubo! Este Manuel Mota é um... Bem miúdo! Bem miúdo! Bem Chico, vamos carago! Jogado? Ai! Ai Jesus! Empatarmos este jogo... Empatarmos ou perdermos? O campeonato torna-se difícil. E torna-se difícil não pela distância pontual. É pela diferença motivacional que ambas as equipas têm. Que defesa, mano! Jogado! Ai! Chuta! Goooool! Luís Dias! Por muito menos o Wendel vê o amarelo. Estarei em mim no meio campo a viver os cajos de jogo. Demora miúdo! Demora miúdo! Demora miúdo! Ahhhh! Anda! Vai na velocidade! Ainda dá! Ainda dá! Acredita? Não! O Ribe! De anda passe. Ah puta! Uiii! Chuta! Goooooool! PENAL Vamos Bem jogado Dois dias bem PUM Ai Chiquinho Olha morreu Morreu Antunes Levanta-te minhoca PP vai entrar Na minha opinião vai sair o Chico Jesus Jesus aquele gajo tem que levar amarelo Será árbitro corta O passo só dá porrada Amigo só dá porrada Não joga a bola é porrada feia Vem Sérgio entrega Sérgio Ui Sérginho Ai Sérgio Oliveira a CC entra Ui que defesa Onde é que este guarda-redes anda Tem ácidos Bem jogado Tareme Ai 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 Bem Não Não Foda-se que se ele chuta é um perigo descomunal Vem jogar penalti Simulação Não vi portanto Ei Tareme Acabou Que desse guarda visionary Que desse guarda que se ele for É algo que temavia Eu sei que é um perigo descomunal E eu sei que é um perigo descomunal zwei